Na cidade vizinha de Nanuki, um posto de combustíveis foi alvo de três criminosos. O estabelecimento fica na rua Viçosa, na região central. Imagens do circuito de câmeras de segurança gravaram a ação. Três indivíduos chegam correndo e rendem o funcionário que está sentado. A princípio, os assaltantes estavam com a mão na cintura, mas não exibiram alguma arma de fogo. Eles levaram cerca de R$ 500 e um celular. A polícia está em rastreamento para efetuar a prisão dos criminosos.